Nobreza A busca pela beleza Revela inesperada certeza Que todos têm sua nobreza Dependente de sua riqueza Todos ostentam a sua realeza No trato com delicadeza De realizar certa proeza De encarar tudo com leveza Notamos nestas altezas Uma inerente e clara fineza Até quando agem com firmeza Na dimensão de sua grandeza Surpreende ver estas fortalezas Usando de toda sua franqueza Para enquadrar com gentileza Os que não agem com boniteza Com toda sua inteireza Mostram com toda clareza Como tratar todos com justeza Para obter a esperada destreza Beira a singeleza Beira a singeleza Até mesmo uma lindeza O atendimento com ligeireza O atendimento com ligeireza A eficiente e rara presteza A eficiente e rara presteza Os fracos sem robusteza Viram todos super fortalezas Sendo inacreditável Sendo inacreditável a pureza Que lhes legou a natureza Dotando-os da inexorável nobreza Narrativa poética musical Em tributo à nobreza Nobreza, narrado Escrito por José S.S. Almeida 13 de maio de 2016 Músicas barra vídeos barra fotos Acervos livres Google barra YouTube Youtube canal José S.S. Almeida Subscrever Google canal José S.S. Almeida Subscrever Linha do tempo Facebook José Sebastião Silva de Almeida Adicionar Facebook página contos.descontos Curtir Facebook página versão José Salmeida Curtir Twitter canal José S.S. Almeida Curtir Narração Bing Software MS Movie Maker